Chegou a hora de conferir as atrações pelo Paraná na nossa agenda de turismo. Vem aí o Segundo Castelo Fest Show, um evento especial em comemoração aos 59 anos de emancipação do município Presidente Castelo Branco. Serão três dias de muita música, cultura e diversão para toda a família. A programação conta com grandes atrações musicais, praça de alimentação, rodeio e muito mais. Um evento que promete movimentar esse destino encantador para quem busca explorar a riqueza cultural e natural da região. Presidente Castelo Branco é conhecida por sua diversidade de opções, desde parques naturais até imponentes construções históricas. Marque aí na sua agenda e bora lá curtir, neste fim de semana, as atrações do Segundo Castelo Fest Show. E que tal conhecer de perto o maior evento náutico de água doce do país? Com 1.350 quilômetros quadrados de área, o gigante lago do Itaipu, no extremo oeste do Paraná, que se destaca pela rica biodiversidade, é o cenário do Foz Internacional Boat Show. O evento começa nesta quinta-feira e segue até domingo, com grandes novidades do mercado náutico. São mais de 30 barcos em exposição, produtos e serviços e uma programação que envolve esportes náuticos e lazer para toda a família. Prepare-se para viver incríveis emoções e aventuras que a região oferece, como ver a exuberante força da natureza nas cataratas do Iguaçu. A capacidade criativa e a engenhosidade humana na usina hidrelétrica de Itaipu. E ainda, o Parque das Aves, o pôr do sol no marco das três fronteiras e muito mais.